O Elite Basketball Program surgiu num debate de ideias, onde tentávamos combatar a grande lacuna do basquetbol português, ou seja, a falta de treino dos atletas no off-season. É um período onde não há qualquer tipo de competição, as equipas não treinam e o atleta, basicamente, fica parado em casa sem fazer nada. Juntámos as nossas qualidades e as nossas competências para tentar melhorar esta lacuna e tentar fazer com que consigamos elevar o nível dos atletas na nossa modalidade. Surgiu o ano passado, houve uma tremenda evolução desde o ano passado para este ano. Este ano conseguimos preparar o campo de maneira muito mais elaborada. Tivemos muito mais tempo para o elaborar e para o divulgar. E tivemos um crescimento incrível. Basicamente, a nossa população ao off são atletas de alto rendimento, atletas que têm aspirações a jogar ao mais alto nível, onde eles podem treinar basicamente para eles próprios atletas e não para a equipa. O básquet é um desporto coletivo e, durante a época, treina-se sempre para os objetivos da equipa e não para o objetivo do atleta. E nós, aqui, invertemos um pouco as coisas e queremos é que o atleta evolua individualmente e não em termos coletivos. No seguimento do que o Nuno estava a dizer, nós fazemos um trabalho extremamente específico para cada atleta. No fundo, o foco do trabalho é dado pelos atletas e pela nossa avaliação. Portanto, nós pedimos a opinião dos próprios atletas sobre a capacidade que eles têm, nós damos a nossa própria opinião e, através da congruência dessas duas opiniões, nós chegamos a uma conclusão do que se deve trabalhar mais e menos. Como é óbvio, nós com o atleta temos muita coisa que podemos trabalhar e não podemos trabalhar tudo ao mesmo tempo, até porque só vamos trabalhar ali no verão e nós ficamos nos pontos específicos que achamos que vão ser mais vantajosos para os atletas. Muitas vezes é com matar as falhas que eles têm no próprio jogo, outras vezes é potenciar as qualidades que eles já têm e é nesse jogo de treino que nós acabamos por conseguir desenvolver os nossos atletas. Nós tivemos vários atletas que correram a nós, pelas mais variadas razões. Nós temos atletas que vieram ter connosco para recuperar lesões, onde nós fazemos um trabalho mais de core, um trabalho de própria sessão, mais balanceado para fazer um reequilíbrio muscular e tentar com que eles voltassem a ganhar, no fundo, os índices de saúde para poderem praticar a modalidade como conseguem. E no fundo tivemos outros atletas que nós tentámos foi potenciar as capacidades físicas que eles tiveram, seja a nível do ganho massa muscular, seja a nível de ganho de potência, impulsão vertical, uma série de coisas. Independentemente do tipo de trabalho que fizemos, tivemos vários atletas que foram nós que já jogam a um nível muito alto, não tivemos apenas atletas jovens. Tivemos vários atletas de liga, tivemos o Fábio Lima, tivemos o Edson, o Edson Rosário que trabalhou connosco no início do verão. Tivemos vários vídeos também com algumas atletas da liga feminina. Tivemos a Marcia Costa, tivemos a Dora Duarte, que é nós. Tivemos pessoas que jogam fora, como o Edson Ferreira, como o Arnett. Tivemos muitas pessoas que trabalharam connosco e que neste momento estão a jogar na liga e que nós vamos ter mais visibilidade, sem dúvida, porque no ano passado, embora tenhamos tido algum azar com a maior parte dos atletas, tivemos alguns atletas que tiveram lesões e doentes, tivemos uma... o nosso porta-estandarte foi um bocado o Arnett, que veio de uma época mais... uma época mediocre e acabou por se tornar MVP da liga. No futuro, o que nós queremos é continuar a atrair atletas de alta qualidade e conseguir também gerar atletas de alta qualidade, os mais novos, e é por aí que nós vamos tentar trabalhar e durante a época vamos tentar promovê-los e protegê-los ao máximo, porque no fundo eles são nossos atletas, eles no fundo são o nosso produto e nós vamos proteger isso ao máximo. Portanto, é isso que nós queremos fazer. e nós estamos a tentar mudar o paradigma de tentar mudar o básquetbol português, não pelas políticas, mas sim pelos jogadores, e tentar pegar nos jogadores e dar qualidade aos jogadores e assim darmos uma nova vida ao básquet, porque no fundo o mais importante no básquetbol são os jogadores e a qualidade dos jogadores, se calhar, é o parâmetro que melhor define a qualidade do básquetbol que nós temos. Comentação! Porra! Comentação! Como fl Ihritor使er Mais paraomicão, você pode ter que ter uma chance Urho paduosition. Obrigado.